O que é o dragão? Ora, você achou o almoço pra gente? Sim, meus amigos. E talvez o jantar também. Não temos tempo pra isso. Buga, volta já aqui. Volta o que merece. Ou seja, tem nada que eu já não tenha visto antes. Isso é o que você pensa? Cion! Cion, para! Uau! Esse foi dos grandes. Cion, você tá bem? Ah, tô. Eu acho. Você espantou os dragões com o rugido. Você espantou todas essas coisas. Até a água. Você perdeu o controle de novo. É, acho que perdi. Não se preocupe, Cion. Ainda tem um pouco de tuliza e... A água está voltando. É um remoto. Corra, corra. Obrigada, Anga. Tá. Continuando. É você tanto. Calma, Fule. Eu peguei você. Isso é legal. Obrigada, Beige. Água não é... Minha. Amiga. Isso foi demais. Ei, fica a pisa. Não acredito que o meu rugido causou tudo isso. E não foi só isso que causou. Você lembra do caminho de terra que andaram para chegar até aqui? Sumiu. Quer dizer que estamos presos nessa ilha que eu criei? É. Acho que eu preciso de tuliza. Makini. Eu... Derrubei o que eu tinha. Mas posso pegar mais. Ou... Talvez não. Tem que ter mais por aqui em algum lugar. Tem alguém aí? Olá. Parece que é a Lumba Lumba. Mas não parece que está vindo do oceano. Socorro. Mas onde? Lá está ela. O Matemoto carregou ela para a praia. Ah, não. Desce. Ai, que bom ver você. Posso te ajudar a voltar para a água? Não se preocupe, Lumba Lumba. É um prazer ajudar. Caio, o que devemos fazer? Bom, podíamos. Não, não dá certo. Talvez se você ganhou no... Não, não dá certo também. Caio. É tua culpa minha. Perdi o controle do meu rugido. E agora... Olha. Foi um engano, Caio. O que importa agora é que todos sejam ajudados. Isso inclui você também. Tem razão. Obrigado, Fui. Pode assumir até que eu me sinta melhor. Logo, eu vou pôr minha máquina de pedra moja com a moja. Tente comprar mais tuliza também. Entendi. Afirmativo. Pode deixar que eu volto com a tuliza assim que eu puder. Obrigado.